Música Bem-vindos ao programa Cplp na ZMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Economistas estão preocupados com o aumento das taxas nos produtos básicos no mercado. A inflação que está a afetar os diferentes setores econômicos não só em Timor-Leste como no mundo inteiro preocupa os economistas sendo que os consumidores são os mais afetados com a instabilidade econômica. O governo, o ministro de Finanças e o doutor Rui Gomes fizeram uma explicação. O governo, através do Ministério das Finanças, explicou o aumento do preço em quatro produtos, mas ao mesmo tempo criou uma política para aumentar o preço dos produtos de necessárias básicas. Isso implica os consumidores. Em Timor dependemos a 99% dos produtos importados. Quando o governo aumentou a taxa de importação, os importadores também aumentaram o preço. Quem sofre com esta decisão? Políticas são os consumidores. Então o governo assai, importadores assai no preço, consumidores favoram na parte, mas sofrem de consumidores. Outro economista acrescentou que o governo não deve aumentar a taxa dos produtos básicos nesta situação, onde o número de desempregados ainda é elevado e a maioria da população não tem rendimentos suficientes. Na minha opinião, as taxas são importantes. Num país saudável, as receitas do Estado não podem depender do petróleo, mas das receitas domésticas através das taxas. No nosso país não há campo de trabalho. O rendimento de cada mês não aumenta. Se as taxas aumentam, como é que as famílias controlam as despesas? Não é um momento certo para o governo aumentar as taxas. Os especialistas afirmaram também que o governo devia aumentar as taxas para os veículos como forma de recolher receitas para o Estado. O economista diz que as empresas nacionais devem investir nos setores locais de produção para diminuir os preços. A inflação tem dificuldade à vida aos consumidores, trazendo instabilidade aos mercados no país. Para tentar solucionar o problema, os economistas destacam a necessidade de se desenvolver o setor de produção timorense. Com a situação que está a acontecer, o governo deve criar uma política para diminuir taxas de importação ou dar subsídios aos importadores para que os preços no mercado diminuam. Ou pede aos setores privados para investirem no setor da produção, para não dependeram da importação e responder às necessidades dos consumidores, para que os nossos produtos possam balancear com os produtos importados. O economista acrescentou que as empresas nacionais devem mudar as suas políticas de investimento e passar a investir na produção local. Primeiro, o governo tem que obrigar o setor privado, muda a sereninha. O governo tem que obrigar os setores privados a transformarem os seus estatutos como empresários nacionais e tornarão-se investidores nacionais. Quando eles não têm dinheiro, o governo dá créditos para que eles possam investir no crescimento da produção local e diminuir os produtos importados. Para evitar menos produtos de importação, faz a produção relata. A falta de produção local obriga os consumidores a comprarem produtos importados, mesmo que se tratem de bens de primeira necessidade, apesar das evidentes dificuldades financeiras da maioria da população. Jovens cabo-verdianos recordam Amílcar Cabral como herói e querem mais. Jovens cabo-verdianos que nasceram após a morte de Amílcar Cabral recordam-no como um herói e um exemplo, mas consideram também que ainda se pode fazer mais para perpetuar o legado do fundador do Partido Africano da Independência da Guinéia e Cabo Verde. Luta pela independência, mobiliza tanto a população para reivindicar seus direitos e tal. Então, já que são pessoas, infelizmente, não se preocupam mais com aquela parte política de Cabral, ou é a Cabral como um homem de Estado. Mas, quando eu pesquisar Cabral, noto que é a revolução que foi só a nível de armas, foi mesmo criar um novo ou afirmar a identidade cabo-verdeana. Então, já que o Cabral, o que é que ele tem de estar é do género. Se não, também fazer erros que seja nós próprios a fazê-lo e não assumir. Não que a gente pode viver que erros dos outros. O líder histórico nasceu na Guiné-Bissau e foi há 50 anos assassinado na Guiné-Conacri. Os jovens que beneficiam da luta que encetou pela independência de Cabo Verde entendem que o seu maior legado passa pelo exemplo que deu na defesa da igualdade entre seres humanos. Os jovens cabo-verdeanos abordados pela Lusa entendem que os maiores exemplos de vida dados por Amílcar Cabral passam pela luta pela liberdade, sem apelar à guerra, mas sim a uma autodeterminação construtiva. O presidente da República de Portugal defendeu que academias e escolas podiam ter feito mais para assinalar o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Marcelo Rebelo de Souja condecorou com a Gran Cruz da Ordem de Camões Sacadura Cabral e Gago Coutinho. A primeira palavra para agradecer às Forças Armadas portuguesas, agradecer à Força Aérea, agradecer à Armada, agradecer à Armádia e agradecer à Força Aérea, o terem sido verdadeiramente, através da Comissão Aeronaval, e em geral terem sido o polo celebrador de uma efeméride nacional. Não tivessem sido as Forças Armadas e esta efeméride teria passado quase insensível para os portugueses. O que mostra o papel fundamental das Forças Armadas portuguesas. As academias podiam ter feito mais, as escolas podiam ter feito mais, as autarquias fizeram o que puderam, associando-se um pouco por todo o país. A sociedade civil podia estar mais atenta. É verdade que alguma comunicação social se fez eco deste centenário, mas não apreendeu a importância real do centenário. Pois hoje eu irei entregar, na ausência dos familiares, por razões de doença, de um deles, de Sacradura Cabral, e por inexistência de descendentes de Gago Coutinho, sendo de alguma maneira o seu espólio detido pela Armada portuguesa. representando essa descendência que ele não teve, que é todo o Portugal, eu entregarei nas mãos do Sr. Almirante Chefes ao maior da Armada, as insígnias correspondentes a uma ordem que não existia no momento em que eles atravessaram o Atlântico Sul, que acabou de ser criada, a Ordem de Camões. Assim como Camões projetou Portugal no mundo, eles projetaram Portugal no mundo, pelo seu feito, por aquilo que significou, do ponto de vista cultural, universalista, de avanços na ciência e na tecnologia, pois por isso entregarei as insígnias da Grã-Cruz da Ordem de Camões, que é um reconhecimento da pátria portuguesa a estes dois filhos notáveis, notáveis no passado, notáveis no presente e notáveis para o futuro. Em Portugal, a SAO pede turmas mais pequenas para um trabalho digno. Ana alerta para a falta de funcionários nas escolas e Suzana critica a falta de educação dos jovens. Todos pedem respeito pela classe de professoras. Centenas de docentes do Distrito de Lisboa pediram hoje ao Governo respeito pela profissão. Os professores pedem turmas mais pequenas e mais funcionários. Dizem que o que está em causa é a qualidade da aprendizagem dos alunos, mas também de vida dos profissionais. Turmas mais pequenas, naturalmente, para fazer um trabalho profissional digno, sério. As turmas não podem ser deste tamanho. Mais pessoal na escola, mais professores, mais auxiliares de educação educativa, porque realmente as crianças e os jovens precisam de muito acompanhamento, são carentes a todos os aspectos. E a escola, em muitos casos, é o único ponto de abrigo, o único ponto de referência que eles têm nas suas próprias vidas. O que é facto é que nós temos nas nossas escolas pessoas que precisam muita atenção. E não é 20 alunos, 15 alunos, com um professor lá dentro ou um auxiliar que pode ajudar estas crianças. Isto é, de facto, indecente do ponto de vista político, do ponto de vista social. Isto é, degradação do ser humano. Os professores apontam ainda que a sobrelotação das turmas causa muitos episódios de violência, também pela própria segurança. É muito duro estar entre quatro paredes com adolescentes que nos gozam e maltratam desde que chegamos à escola, até o momento em que saímos. É muito duro e é muito triste. E há muita gente doente psicologicamente, como eu, precisamente porque não aguenta tanta agressividade. A proposta do governo, anunciada domingo à noite, em que afirma estar a verificar a legalidade do recurso a fundos de greve, será, para o PCP, mais uma forma de pressionar a classe docente. Eu acho que foi uma forma de pressionar. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. E já agora quer dizer que os professores não podem ser cobaias de uma tentativa de alteração à lei da greve. Já no sábado, dezenas de milhares de professores e pessoal não docente saíram à rua para participar no protesto promovido pelo Sindicato de Todos os Professores. Também a FEMPROF aponta para uma adesão superior a 90% no distrito de Lisboa, com mais de uma centena de escolas encerradas. Em Portugal, a EasyJet anuncia cinco novas rotas para o verão e aumento da capacidade em 36%. A companhia aérea EasyJet anunciou esta terça-feira cinco novas rotas nos aeroportos portugueses e com destino a Glasgow, Nápoles, Palermo, Barcelona e Toulouse. Nós hoje anunciamos mais cinco novas rotas para o próximo verão. Com estas cinco, fazemos um total de 25 novas rotas que vamos passar a oferecer neste verão de 2023, aqui em Portugal, que nos vai passar a permitir ter um total de 89 rotas neste verão. Portanto, vai ser o ano mais movimentado sempre da EasyJet em Portugal. No total, vamos ter cerca de 11,2 milhões de lugares disponíveis para o nosso país, que é um crescimento de cerca de 3 milhões relativamente àquilo que tínhamos o ano passado. São 36% a mais de capacidade. É um investimento muito, muito forte no nosso país, que mostra claramente que acreditamos neste mercado, que tem potencial para continuar a crescer e também aqui um posicionamento e um aproveitar de oportunidades para o futuro. Temos que transformar a operação e este grande crescimento, são mais de 65% de crescimento daqui na Portela, por parte da EasyJet, numa mudança em que mudámos também terminal, estamos agora a operar no terminal 1, com uma muito maior qualidade na experiência de passageiro para os nossos clientes e queremos que este investimento, temos que fazer o máximo dele, temos muito que fazer nos próximos anos em tornar esta oferta toda que aumentámos, uma oferta que seja do agrado dos consumidores, antes de nos começarmos a preocupar com aquilo que vai suceder daqui a 6, 10 anos, quando eventualmente existir esta nova solução para a Grande Lisboa. O responsável defasta uma subida dos preços dos bilhetes, considerando que aumentar os preços seria um contrassenso. Quanto ao desempenho do setor a nível europeu, José Lopes acredita que os problemas que impactaram a atividade no verão passado não deverão repetir-se. Em Portugal, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública continua a exerir o aumento salariais da função pública. Na conferência da imprensa, fala também dos descontos sobre os salários. O ano passado, um trabalhador assistente técnico ou assistente operacional ganhava 709 euros. Em meados do ano, junho, houve uma valorização dos assistentes técnicos para 757,01. Até aí, não retinham IRS. A partir daí, qualquer cidadão, passaram a reter 0,5%, em alguns casos, em outros, 7,9%. E, portanto, mais uma vez aí, alertamos para o facto de, pés embora esta valorização, estes trabalhadores iriam ficar a ganhar o mínimo nacional ou até abaixo dele. Agora, com esta valorização das carreiras com 52 euros e mais 52 euros, podemos afirmar que esta carreira de assistente técnico, há um ano atrás, ganhando 709 euros, hoje tem uma valorização de 150 euros. para nós o que não é compreensível é que destes 150 euros de valorização neste assistente técnico que é sozinho, é um jovem, provavelmente, é que cerca de 100 euros vão para impostos, para retenção na fonte ou para contribuições. E, portanto, a nossa preocupação será sempre a de corrigir as tabelas do IRS, mas também será a preocupação de continuar a sinalizar ao Ministério das Finanças, mas também ao Governo, que é preciso olhar para os salários, valorizando-os, mas é preciso também olhar para a redução da enorme carga fiscal que temos sobre os rendimentos do trabalho. Em Portugal, com o objetivo de chegar à terceira força política, Carla Castro não quer que a iniciativa liberal seja um PSD2. Considera que o primeiro-ministro reconhece que a verdadeira oposição virá dos liberais. Sinceramente, para um PSD2 não vale a pena. Se nós estivermos com vícios de outros partidos, se estivermos com outras lógicas partidárias, eu não vim cá para isso. A esmagadora maioria dos membros que eu conheço não vieram cá para isso. Isso é tão que a outros partidos. Nós somos diferentes. Acho que é o reconhecimento que a oposição pode vir da iniciativa liberal. São as políticas liberais que representam prosperidade. E é prosperidade que se opõe à estagnação em que nos colocou, porque Lamaçal colocou este governo e a geringonça no estado do país em que está e na falta de futuro. E, portanto, são as políticas liberais que dão um futuro ao país e, portanto, são, obviamente, a maior ameaça ao primeiro-ministro. Em Portugal, o candidato à liderança liberal, Rui Rocha, não vê um governo nesta altura. Quer que António Costa continue irritado com o partido à iniciativa liberal. Acusa o PSD de falta de comparencia. Queremos um partido forte, robusto e ágil para fazer o combate político. Porque aquilo que... O combate político no país. Porque aquilo que, de facto, irrita António Costa são as nossas ideias, são as nossas propostas, é a nossa capacidade de desafiar, a nossa capacidade de fazer oposição inteligente e, muitas vezes, como tem acontecido nos últimos tempos em vários temas, como, por exemplo, a TAP, de liderar a oposição e é isso que queremos fazer. Nós queremos liderar a oposição, queremos que António Costa continue a estar muito irritado com a iniciativa liberal. Para isso, precisamos de um partido internamente muito forte também. Também em Portugal, o candidato em liderança, José Cardoso, tem como objetivo fazer da iniciativa liberal o terceiro grande partido. Considera que os liberais estiveram longe de construir o projeto político, como deveriam ir crítica a uma demasiada concentração no PS? Eu entro para isto porque eu entro para a iniciativa liberal na expectativa de construirmos um terceiro grande partido português. E quando eu digo terceiro, não é na ordem, não é na percentagem, não é no ranking. É um terceiro na afirmação, ou seja, passar a fazer parte. Considero que como um partido, haver um terceiro partido firme em português de governo, porque só governando é que mudamos esta mentalidade que se arrasta e que nos empobrece. Eu considero que ele tem que ser sólido na forma como constrói o projeto político ao nível nacional, sólido nas ideias, nas práticas políticas, etc, etc. E, portanto, eu quis dar o contributo nestas eleições apresentando uma proposta que eu considero que é melhor e que espero que ganhe, portanto, naturalmente, candidato para ganhar. Eu considero que a iniciativa liberal nos últimos tempos tem-se perdido muito em concentrar demasiado na crítica ao Partido Socialista, que nos dá razões todos os dias, não é? Mas um partido liberal tem que concentrar 90% da sua ação no cidadão. Nós defendemos, no liberalismo, o centro da energia de uma sociedade está no indivíduo, a quem nós devemos previdenciar toda a liberdade económica, social e política, para ele potenciar ao máximo a sua capacidade em sociedade. Este é o princípio básico do liberalismo. Ora, faz sentido que o partido seja liberal, utilize o foco no cidadão, na resolução dos seus problemas, para atingirmos um potencial máximo. E eu acredito que, no final, as pessoas não vão votar em quem critica a melhor OPS, vão mostrar em quem for, efetivamente, a melhor alternativa. Em Portugal, o mestre Rito andou ao molício e hoje mostra como se faz um moliceiro. Mestre Rito impunha firme a sua serra para dar forma a mais uma peça de um barco moliceiro. Aprendeu a arte com o tio Raimundo, o mestre que lhe deu os pontos, ou seja, os desenhos e medidas para fazer um barco. Já de pequeno, observava atentamente as técnicas e as ferramentas do ofício. Eu, depois, quando era pequenito, estava passando pelos dos mestres. Os mestres, naquela altura, não queriam... A canária do outro deles. Eles, a mim, e o meu pai, diziam, e tal, eles diziam, isto é necessário. Se outra hora se começava de pequeno, hoje o moliço, que é o mesmo que dizer algas em pregos em adubos, já são raros na ria de Aveiro. Se na altura do mestre Rito a profissão já era dura, hoje deixou já de ser relevante. A vida do moliço era ingrato. Era a vida mais trabalhosa que havia na ria. Se calhar era escrava mesmo. A que horas é que se levantava? A hora calhava. A gente dormia na porra do arco. A hora que desse a maré ou da maré de balas. Isto era assim, se desse agora este evento que está daqui, você andava a noite toda a apanhar a moliço na borda. O moliço em que estava, pimpimpimpim, lá os pós já vão para a borda apanhar moliço. Era assim, olha, aqueles lancinhos, estes sobrados são baixo de borda por causa daquilo. Está a ver aquele lancinho grande? Era o de Arrastário. Aquilo era o Gadanhão da Bacadeia. E aqueles ali eram o moliço aboiado. O moliço aboiado, a Patrícia, havia muito moliço em digamente hoje. Seguimos a aparecer, não sei como, mas era uma vida ingrata. algas, que efetivamente eram utilizadas como fertilizante orgânico para o cultivo agrícola. Hoje o cultivo agrícola é distinto e as algas também já não existem, fruto do facto de que estamos na presença de um ecossistema dinâmico, cuja intervenção do homem sempre esteve presente e continua a estar, e a hidrodinâmica da riel alterou-se profundamente, extinguindo praticamente o molício. A ação humana pode ter acabado com o que já foi o sustento de muitas famílias da Mortosa, mas o moliceiro veio para ficar. A Direção-Geral de Património Cultural inscreveu em dezembro como registro de salvaguarda urgente o barco moliceiro, enquanto arte da carpintaria naval da região de Aveiro, no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A autarquia quer agora registá-lo enquanto Património Cultural e Material da Unesco. O Estaleiro Museu de Montebranco foi criado precisamente para impulsionar essa candidatura. Acima de tudo queremos que seja um espaço de acolhimento. Para quem chega a esta região e que porventura não conhece o que é a RIA e a importância que as embarcações tradicionais têm na própria RIA, tem aqui um espaço de acolhimento com um conjunto de informação de contextualização geográfica, social, de enquadramento e de caracterização das próprias embarcações e remetendo um bocadinho para aquilo que é a embarcação rainha e os processos construtivos que poderão ter esta vantagem. Este é um museu vivo, num conceito diferente de museologia e que poderão não ver propriamente um barco moliceiro que se mobificou no tempo, mas um homem a trabalhar na construção de uma embarcação que todos os dias muda e que vai crescendo conforme está a acontecer ali ao lado. Muitas horas se passavam à cata de um moliço, tantas que, diz-se, muitos filhos foram feitos em moliceiros, filhos esses que não parecem partilhar o entusiasmo dos pais. Ah pá, ninguém, ninguém é malto, não vejo os jovens a querer isto. Eu tenho um filho com 31 anos e não quer isto. Ajeta-se até. Tenho um neto também com 23 anos, que é o que fez o arco. Também se ajetam, mas eles não querem isto, não puxam. Porque se é um pouco trabalhoso, depois é um pouco de chato, depois é preciso andar para os pinhões, a escolher os esportes, depois o moto-sarra nas mãos e a morte pesada e eles hoje em dia preferem andar ao bacalhau, ou andar à pesca, ou ir para uma fábrica. A salvaguarda deste método de construção tradicional está agora a cargo das autarquias e da comunidade intermunicipal da região de Aveiro. Em Portugal, todos os dias da semana, quatro guarda-rios viziam e monitorizam o rio Lessa. Através dos concelhos da Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo, fazendo-o renascer uma profissão extinta em 1995. Quatro guarda-rios vigiam o rio Lessa, que atravessa os concelhos da Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo. Aseguram assim que o rio e as suas margens permanecem limpos e fazem assim renascer uma profissão extinta em 1995. É uma profissão que muitas pessoas têm saudades, é uma profissão que tinha uma utilidade muito visível, as pessoas reconheciam que era uma profissão que trazia benefícios aos rios e que curiosamente achou de existir. E nós estamos a tentar reativar, não exatamente os mesmos moldes, porque o enquadramento legal é outro, mas no fundo a função principal deles é cuidar do rio, prestar apoio às populações e fazer alguma manutenção também preventiva, promoção da biodiversidade, uma série de funções que eles têm, que no fundo garantem que o rio está cuidado. Parte do trabalho de um guarda-rios é monitorizar a qualidade da água, mas sensibilizar a população para o cuidado com a fauna e flora locais é também parte essencial do dia-a-dia desta profissão. A maior parte do nosso trabalho é, por exemplo, chegarmos a um determinado sítio, nós agora inicialmente a gente fez uma vigilância a nível do percurso para conhecer até novos sítios para aceder ao rio, agora nesta fase a gente já tem mais ou menos uns percursos já prescritos, porque a gente vai àqueles pontos de referência, a gente tira fotografia, faz a captação de um vídeo e sensibilizamos também as pessoas, dialogando com elas e no modo geral é isso. Temos que sensibilizar as pessoas para não poluírem tanto, neste aspecto, estes plásticos que estão todos aqui presos nesta vegetação, para tentar melhorar um bocadinho esta situação. Estes resíduos que estamos aqui a ver no rio não é por falta de capacidade das autarquias envolvidas ou falta de disponibilização de meios, é por falta de civismo. Estes plásticos estão aqui porque as pessoas continuam a tirar lixo para o chão, não a colocar no sítio correto e por isso os guarda-rios também têm esta função de, quando vêm comportamentos menos bons, alertar para o que deve ser feito e, no fundo, sensibilizar para outras formas de fazer e de viver que garantam que isto não volte a acontecer, que estes plásticos todos que vemos no rio não voltam cá na próxima cheia. Este regresso à profissão foi possível pela contribuição das autarquias por onde passa ao rio Leysa e resulta de um investimento de 4 milhões de euros. O Museu Nacional de Arte Contemporânea de Portugal vai sofrer obras de aplicação para duplicar as áreas de reservas e exposições. Há uma ambição renovada no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no CHIAD, com um perfil mais nacional e para isso precisamos de alargar quer o espaço de reservas, quer o espaço expositivo, considerando que desde 2015, que há uma área extensa que se inicia, sensivelmente à nossa direita, que foi transferida da PSP para a cultura e agora é o momento de fazer esse investimento e iniciámos os trabalhos e o processo para esse investimento. Vamos falar da ordem de que valor? É prematuro, nós para já vamos fazer o projeto e com isso teremos uma noção mais exata daquilo que será o montante do investimento. as coisas têm passos e momentos, o momento agora é de lançar os procedimentos para aquilo que será o projeto. Foram as informações de Oze, voltamos na segunda-feira. Até lá. Oze, voltamos na segunda-feira. Oze, voltamos na segunda-feira. Oze, voltamos na segunda-feira. Oze, voltamos na segunda-feira.